Eu sempre invisto na mesma coisa? Eu invisto em coisas diferentes? Será que vale a pena? Qual tipo de investimento eu tenho que escolher para eu investir todo mês? Só que a grande verdade é que eu não preciso, nos tipos de investimento, nas modalidades de investimento que o investidor sempre em auto investe, ele não precisa investir mensalmente na mesma coisa. Por quê? A gente investe em cinco modalidades de investimento. Quais são as cinco? Títulos públicos, ações, fundos imobiliários, dólar e ouro. Em todos esses casos, esses cinco casos, eu posso investir R$10 hoje, aí vai depender do preço da ação, do preço da cota do fundo imobiliário. Posso investir R$30 amanhã, eu não tenho a necessidade nem de investir todo mês, nem de investir todo dia, eu posso investir uma vez e nunca mais investir, eu posso investir todo mês, eu posso nunca mais investir, eu posso investir todo dia se eu quiser, então eu não tenho limitação. Só em fundo e previdência que vai precisar fazer um aporte regular, um aporte periódico, eu investir, por exemplo, R$100 por mês, R$1.000 por mês, R$3.000 por mês, todo santo mês. Os investimentos que eu uso, que o investidor sempre em alta faz, não demandam esse tipo de periodicidade.